Vai chegar a gato, ó, 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 chama, só barulhão, deixa a BT tá na bota, segura que segura Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada, se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa pra noite, que o Navarro demora a família, ele sendo mais um vídeo pra vocês aí de GTA 5 Modos Tá chegando o canal do Tico Vilão, já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, fechou rapaziada? E segue o Instagram do Tico Vilão pra você na tela, fechou? De bate, pronto meus parceiros, quer receber um salve do Tico Vilão aí, é só vocês comentarem nos comentários do vídeo Que eu vou tá mandando um salve pra geral, sem exceção, certo? Vou deixar um salve aqui, ó, pro meu parceiro Gustavo Nascimento lá de Bebedouro, comenta todos os vídeos Tamo junto meu parceiro, forte abraço do Tico Vilão Um salve aí pra parceira Dulce, um salve pro parceiro Gu Piloto 59D Um salve pro Alisson Motovlog, fechou? Um salve pro Pedro 9542, um salve pro Riquelme E um salve pro Carlos, fechou rapaziada? Então mano, se vocês querem receber um salve também, é só vocês meterem marcha Um salve também pro Pedro do Grau, fechou? E comenta aí rapaziada, que eu vou tá daquele jeito mandando um salve pra geral, fechou? Hoje eu tô com meus parceiros ali mano, e os caras tá bom Entra na sua casa! Vai fora, filha! Você tem um andando com um cavalo, um em cima do cavalo, outro com lixo, olha! Rapaz! Tem o Pedro aqui de dentro! Rapaz, meu mano! Mas o bagulho é o seguinte, parça, hoje eu tenho uma missão pra nós, parceiro! O quê? Entendeu? Nós temos uma missão ali, Zica, de dar outra fuga pro Cremozinho, parça! Ó, para parça, pode brigar que vocês sabem que vocês apanham, né filha? Não tem um homem aqui pra bater em mim nessa cidade, no murro! O negócio tem no rosto, parceiro! No murro não tem não, parça! Pode vir, então vem! Então vem, então vem! Ó, primeiro eu deitei esse aqui! Ah, vai contar um não, hein! Ó, ó, primeiro eu deitei esse! Ó, 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 ó! Ó, 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 ó! Toma! Toma! É, pode, é, pode! É, hoje você tomou uns burdoão, tá? É? Você tá deixando ela respirar, parça! Calma, filho! Se você quer respirar, você é dentro da cama, Zica! E quando o cara toma uns murros assim, a oreja chega e fica queimando, parça! Toma! 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 Falando, parça, não tem pra bater em mim aqui não, filho! Que eu sou louco, parça! Eu sou louco! Toma! Essa consequência aí na cara, ó! Não, não, não! Vai, agora... Toma! Olha, 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 quebrou o seu! É, apanhou, fica calado, parça! Você apanhou, Xará! Hoje deu empate, você tem sorte! Você que apanhou! Não, hoje deu empate! Não, agora você tá aí na maldade, né? Aproveitando aí? Ó! Ó, ó! Aí, parça, então pera aí! Vai querer morrer aqui, então! Então vai, fica brigando com o Juninho, que eu vou passar por cima de vocês, dois! Mal bagagem seguinte, parça, no vídeo de hoje, meus parceiros! Ixi, parceiro! Ixi, mano! Que cofó, parça! Esse cara aí sentado não, cola esse cara aí, parça! Não quer deixar o cara sentar não, parça! É, você viu? É! Ixi, mano! Ó, ó! Eu ia sentar! Ó, ó, ó! Fala pra vocês o bagulho, parceiro! Nós vai ter que dar uma fuga ali com as motos muito loucas, mano! Vocês vão ter toque pra tocar as... Bicho, é mil, né? Aquelas motinhos aqui, tio, não! Ah, eu domino qualquer moto! É, você falou que o seu bagulho agora é só caminhão, fio! Ó, ó! Ah, mas eu sempre toquei, né? Ó, chama, fio! Aqui é carregador de poste e placa, fio! As placas que tiver na rua aí, ó! Os prefeitos trabalham... Você vai carregar poste, então, parceiro! Não, não, você é louco, pai! Por que Deus, Chico? O quê, louco? Ó! Não, não vou te falar nada, não, mano! Por quê, fio? Esse carro aí, parça, arrumou aonde, Zica? Ah, esse aqui eu arrumei ali com o Toguro, parça! Entendeu? Hum! Esse aqui... Não, esse tá o puro, parça! Esse tá o puro! Olha aqui o que que tem na minha mão! Ah, lógico que tá arrancando as placas, fio! Olha, mano, esse carro ele tem um bagulho aqui! Esse carro aqui... Você passou por cima da placa, mano! Ela tá aqui na minha mão, tá? Esse carro aqui, ele é do Paulinho, parça! É que eu tô procurando um acessório aqui! Tentando colocar um acessório! O chifre, né? O lixo! Vamos te ouvir aqui! Pera aí, rapaziada! Qualquer coisa, o Step tá aqui, tá? Ó, ó, o carro do Paulinho! É isso mesmo, esse lixo! Não, mano, os caras me deixam pra fora, mano! Olha como que eu tenho que ir no carro! Agora a chuva vai voar, hein, parceira? Segura, segura só o brela, é isso! Eu vou proteger do sol, fio! Ó, o boi brabo! Ó, o boi brabo na pista! Sai no meio, fio! Chama, Paulinho! Cara, eu vou fazer já um bispo daqui pra eu chegar na academia e fazer só uma espelha! Ah, é isso mesmo, parça! Mas tu vai fazer um supino reto ou um supino sentado? Supino deitado! Eita, piloto bom! Piloto bom, rala a penaleira, passar as duas faixas na velha cadeira! Ela é antes, né? Ela é quebrada, pegar as motos? É, vai no Paraisópolis buscar essas motos, parceiro! Ah, eu vou tomar um negocinho aqui até chegar lá! A gente toma no Whey aí, né? Um Whey de maçã! Mano, vou ler aqui o roteiro do vídeo aqui, ó! Que ano é as motos? Lê aí que ano é as motos, hein! É, senhor Tito, Paulo e Juninho, vocês terão que pegar três S1000RR, uma ano 2017 preta, uma ano 2019 multicolor e uma vermelha! Ó! E o que mais? Eu vou ficar com a multicolor, hein! Vocês precisam levar essas motos em segurança! Mas peraí, 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 peraí! A polícia pode estar correndo atrás de vocês! O que que é multicolor, ô parça? Várias cores, burro! Ah, tá! É tricolor, filho! Cabeça de... Olha, mano! Desce aí! É multicolor, mas de uma cor é múlti! Não sabia não, mano! Essa vermelha, minha? Eu vou ficar com a do meio, filho! O Juninho vai ficar com a multicolor! Aí, combinou com a roupa dele! Vambora, aí, ó! E aí, vambora! Vamos abastecer elas pra nós meter marcha pra outra favela, levar pro cremosinho, cara! Bora, parceiro! Oi, 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 meu Deus do céu! Oi, 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 meu Deus do céu! Tá na minha maldade aí, filho? Ó, ó, ó! Toma! Vambora! Vambora! Vocês ativaram o bagulho, né? Desativaram o bagulho, né? Ó, o loucão aí, Tico, do caminhão! Eu já falei pra ele que a quebrada tá bonhada! Eu posto vídeo de caminhão na quebrada! Vamos abastecer as motinhas aqui, rapa! Aí nós já bota o videozão, mano! Ó, toma o grausão! Essas motas aqui vai... Vai rachar a pista hoje! Vambora! Aê, rapa! Estamos daquele jeito! Oxi! Ó, a polícia aí, Pauli! Falei que não era pra parar! Falei que não era pra parar! Meu Deus do céu, rapaz! Agora é fuga, mano! É fuga de Tromba Blade na madruga! É fuga! É fuga! Carro... Nossa senhora! Meu Deus do céu! Eu posto carro do Hot Dog e só fuga! A lupa! A lupa! A lupa! Toma! Se eu tromba Blade! Vou descer a escada, virar beco! Grau nós aprendeu com os bodys, que hoje os bodys toca! Os caras estão na minha maldade, rapaz! Nossa, eu tô dando toque, não dá mole! Se quer essa aventura, se eu tô de batonjota, eu tô de meiota, quero ver... Nossa senhora! E eu vou cantar minha música nova pra vocês, hein! Eu sou modelo, que as meninas... Vambora, 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 meus parceiros! Eu tô de tiger ou de meiota, quero ver os boyers me pegarem, se trombar é fuga! Cadê o Paulinho? O que aconteceu, parça? O que aconteceu? Cola aqui, Juninho! Cola aqui, Juninho! O que é esse cara, fio? Três menores! Três menores fugindo de S1000, tá, Tico? Mano, o Juninho tá com medo, parça! Não tá falando nada! Vai chegar a garra! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deixa a VT tá na bota! Segura aqui o Chico Bilal! Então toma, na rodovia! Ó o bloqueio, Tico, ó o bloqueio! Ó o menino é ruim! O menino é ruim! Eita, pega! É poucas palavras! Toma, tapa na cara! Toma, chama! Ó, grausão no meio da fuga, tá? Ixi, mano, esses caras é ruim mesmo, rapaziada! Os moleques é ruim e os cabelos deles ajudam ainda! Vambora! O meu ajuda, hein! Vambora, vambora! Vambora! Só que as carecas... Ó, segura, segura, segura! Chama, Tico! Daquele jeito, rapaziada! Os caras não pegam, não! Toma, manda um grausão, rapaziada! Toma! Daquele jeito, de jeito que vocês gostam, meus parceiros! Toma! Aí! Toma, subiu! Agora nós soltamos as mãos! Ó os polícias, ó os polícias! Os polícias vão ficar loucos, ó! Ó, querendo derrubar! Ih, chama! Chama, Fio! Ah, Juninho, fala comigo, Fio! O Juninho tá mudo, rapaziada! Ele é vesgo, coitado! Ele tá com... Ele é vesgo, é, Paulinho? Nossa senhora, rapaziada! Vambora, vambora, meus frutas! Meu Deus do céu! Toma, toma, toma! A ver Maria! Toma, tapa na cara! Chama no grau, Paulinho! Tá batando força, Fio! Toma, tapa na cara! Vai, chama no grau pra ver se é monstro! Olha, mano! Chama, chama! Chama, rapaz! Pera! Vai! Pera, Fio! Essa moto aqui tá com o B1 no motor! Vai, seu frango! Levanta essa moto! Tem que ser aqui na descida, ó! Toma! Vamos embora, Juninho! Vamos embora, Juninho! Subiu limitando, Tico! Os caras são loucos, rapaziada! Os caras são loucos, mano! Meu Deus do céu, família! Espera aí, Tico! A minha parou, Tico! Cola aqui, cola aqui! Vou dar uma carona pra você, pai! Vai, vai! Muta! Muta, muta! Pera aí, pera aí, Tico! Pera aí! Nossa, minha perna grudou na moto! Tico, me ajuda! Me ajuda, parça! Muta, 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 muta! Nossa, perdemos uma! Mano, meu Deus do céu, parceiro! Você é louco! Vamos pra cá, vamos pra cá, ó! Mano, e o Juninho, pai! Você tá mudo, do que a pouco cai por nada! Mano, ele deve ter precisado atender o telefone, mano! Meio da fuga, picha é doido! Mano, acho que a chapa dele logo caiu, parça! Pode pá! Ah, ele tá conseguindo falar, mano! Meu Deus do céu, rapaz! Nossa, Tico! Ai! Quase perdemos outra! Meu Deus do céu! Mano, é mil real cada moto, pai! Nós vamos ganhar só mil, filho! Só sobrou a minha! Já perdemos tudo! Mano! Vamos embora, vamos embora! Tem que entregar na academia ali, parça! Nossa, o Cremãozinho tá logo treinando! Tá, tá! Fala malhando bíceps! Vamos embora! É bíceps e gosta o treino dele hoje, ele falou! Ah, ele tem que malhar a perna, eu acho! Olha aí! Aê, filho, vocês estão ouvindo aí, parça? Agora eu tô, filho! Agora você voltou, filho! Nossa, rapaz! Deu um melhor aqui, filho! Nossa! Eu tô entregando a moto aqui já, parça! Tá, louco! Eu tô chegando aí, parça! Encosta, encosta! Mano, a família! O bagulho tá louco, mano! Nós temos que achar a casa do Cremãozinho! Vai aqui que eu quero comer um sanduíche! Ah, tá! Vamos embora, vamos embora! Vamos virar aqui, família! Vamos entregar essa moto do Cremãozinho na casa dele, parça! Olha! Meu Deus do céu! Encosta, parça! Encosta, Juninho! Agora você tem que tocar, Juninho! Sabe subir escada de moto? Puxa, acho que não! Nossa! Nossa, família! Nossa, nossa! Vai, vai, vai! Tá pra dentro! Tá pra dentro! Vai dentro, meus parceiros! Encosta, encosta! Olha, rapaz! Estamos aqui dentro, certo, mano? Juninho tá tentando entrar ainda! Vai, quem gostou do vídeo, deixa o like! Deixa o comentário! Passa no canal dos moleques! E tamo junto! Fui!